E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Caroline e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas na Shein Gente, quero dizer que eu já sou uma compradora assídua da Shein, eu já compro lá uns dois anos mais ou menos E pela primeira vez eu comprei dessa marca aqui, dessa linha dele, que é a linha Deise, né, Deise, sei lá É uma linha assim, que tem uma modinha assim, meio vibes coreana, sabe, e as roupas são menores também A gente tinha as comprinhas aqui, foi um foco total de roupas para o trabalho, tá Comprei essa blusinha aqui preta, ela tem essa golinha assim e esse botãozinho atrás de pérola Esse tamanho é o P, ela não é muito cavada aqui também e ela fica mais assim, tá Ela tem esse tecido assim, tipo como se fosse engrumeadinho, sabe, juntinho Vários fileirinhas de tecido, não é um tecido quente Ele parece ser transparente quando você vê contra a luz, mas não é Eu amo essas blusinhas assim, que vem nessa golinha assim, meio alta Acho que dá um estilo maravilhoso e fica ótimo de trabalhar Porque ela cobre, né, essa parte aqui, mas deixa seu braço de fora, né, e não se torna tão quente Olha a costura dela, não é uma costura ruim, é uma costura bem feita Todos os sentidos aqui da blusa É uma blusa 100% poliéster e eu vou mostrar ela no corpo pra vocês Comprei outra blusinha dessa linha aqui, ela é assim, gente, toda fofinha A manga dela é assim, mais fofinha mesmo Aquela não, daquela manga que eu esqueci completamente o nome, vou deixar pra vocês O primeiro botão dela aparece, já os outros, eles estão fechadinhos, mas eles não mostram na roupa O que é incrível, deixa um charme lindo Tecido bem bom, sabe, e ela vem bem costuradinha, não vem assim com costura faltando ou saindo, sabe Bem, bem feitinha mesmo, bem costurada Parece ser transparente olhando assim, mas não é, gente, não é transparente Eu já vesti ela e vou mostrar pra vocês ela no corpo também Ela é de 64% viscose e 32% poliéster É um tecido maravilhoso que você sente, assim, no toque Um tecido mais fresquinho, sabe, mais gostoso de sentir mesmo Viscose é um tecido, assim, mais primeira linha mesmo, né, um tecido melhor Ela tem essa costurinha aqui, ó, do lado, que eu acho perfeita, gente Eu amei essa blusa Ela não é um modelo pra ficar colado, sabe, ela não fica, mas é incrível Eu amei, valeu todos os centavos que eu peguei Vou deixar na tela o preço que é no site, o preço que eu paguei com meus cupons de desconto E com os meus pontinhos que eu tenho acumulado A outra blusinha, gente, foi da linha da Shein mesmo Esse cropped, gente, ele tem um tecido melhor 43% viscose, linho e um pouquinho de poliéster Então a gente vê que ele já é um tecido, assim, mais trabalhado mesmo Deixar assim bem pertinho pra vocês verem Ele tem esse zíper aqui atrás E ele não é transparente, tá, ele é forradinho dentro Gente, esse cropped é lindo, é perfeito, sabe Ele é muito, muito bem feito, muito bem costurado A costura dele não vem faltando em nenhum lugar Tem como regular aqui, ó Eu pedi no tamanho XS Eu pensei que não ia dar em mim por ser, assim, mais largo Mas deu super, super certo, ficou perfeito Como eu falei pra vocês Essas compras foram focadas em roupas para o trabalho mesmo, né Então eu comprei algumas calças de estilo alfaiataria Que são as calças que eu mais gosto de vir trabalhar Por conta do estilo também Mas muito mais por conta do conforto Porque eu não gosto de calça jeans pra passar o dia inteiro Quem não sabe, eu tenho uma loja Então eu chego aqui 8 da manhã e saio 9 da noite, sabe Não tem muita hora certa pra sair Então tem que ser roupas confortáveis mesmo Pra você aguentar o dia inteiro, né E eu acho que calça jeans não se encaixa nesse quesito Então eu comprei essas calças aqui Muito idênticas ao modelo das calças da Zara Eu era louca por uma calça dessa da Zara, né Não dá, agora não dá Então eu comprei essas aqui pra mim trabalhar Ela não tem bolso atrás Ela tem essas costuras aqui que vem nela inteira E tem bolso na frente Esse bolso aqui é real, tá E tem zíper aqui Aqui é fechado por zíper E aqui dentro tem esse botãozinho pra você colocar Que é uma costura boa É uma costura que aparenta que não vai soltar Aqui dentro também é bem feito As preguinhas assim, ó, em volta São muito, muito bem feitinhas também Eu pedi no tamanho XS E essa daqui, gente Ela é 100% poliéster, tá É uma calça assim que eu amo demais Que eu acho que todo mundo já conhece Porque ela também é um modelo igual ao modelo da Zara E essa calça aqui, gente Eu já comprei três dessa pra trabalhar Então essa já é a quarta Que eu comprei pra trabalhar Ela é uma calça assim muito, muito confortável Ela fica bem cintura alta Assim como a outra, tá Também fica bem cintura alta Ela tem esse bolsinho fake aqui, tá Tem essas preguinhas Na frente ela tem esse bolso aqui É o bolso real, tá bom E aqui tem esse zíper Esse negocinho aqui, ó E mais um botãozinho pra você fechar E ficar bem seguro mesmo Não ficar abrindo As costuras dela são incríveis Assim como a outra É muito, muito bem costurada Essas calças aqui, gente Eu tenho uma que tem dois anos que eu tenho ela E eu só parei de usar Porque ela deu bolinha Porque eu coloquei na máquina, né Então é lógico que ela ia dar bolinha, né Que eu coloquei na máquina Porque ela não rasgou Ela não ficou feia de nenhum modo, sabe Poliéster Pega a bolinha mesmo Ela também vem com esse cinto, gente Já o cinto, assim Não acho uma qualidade incrível Os cintos da Zara, né Lógico São melhores Mas é um cinto que dá pra usar bem O meu primeiro cinto Calça que eu comprei dois anos atrás Ele veio da problema um ano e meio depois Demorou bastante O problema que eu digo é porque ele saiu O tecido O tecido dele foi saindo daqui Mas foi só isso mesmo Não rasgou Não arrebentou nada O cinto bom Bonito, né E complementa muito bem a calça Agora eu vou vestir as roupinhas E mostrar pra vocês Como que elas ficam no corpo Tive que afastar a câmera bem pra frente Pra vocês conseguirem ver E assim que ela fica, gente No corpo Depois eu aproximo mais Pra vocês verem mais detalhes Ela fica um pouquinho frouxinha em mim Vou deixar minhas medidas embaixo Mas o que eu sempre faço É diminuir no fundo E na penta, sabe Vem do fundo até a penta Porque ainda fica um pouquinho grande A cintura dela, gente É super, super alta O meu meio tá aqui Ela tá um palmo acima Então é perfeito, sabe Ela tá com a penta Mesmo eu apertando um pouquinho Porque, gente Ela fica muito rogada Muito rogada Então eu gosto de apertar um pouquinho Mais nela, sabe Dentro dela, gente É um cinto assim Mais grosso, sabe É muito lindo Fica muito, muito lindo no corpo Mas também fica lindíssimo A barra dela Eu não acho que seja Comprida demais, sabe Até 1,513 Então fica na medida Quando eu quero ela menor É só dobrar e pronto E a próxima calça é essa, gente Que essa já é mais acenturadinha E um pouquinho mais apertadinha aqui Como vocês podem ver A barra dela fica igual A barra da outra Também não fica muito comprida Nem muito curta Fica no tamanho ideal, sabe Também não é muito frouxa Eu não acho ela frouxa Eu acho que essa daqui Eu vou apertar só no fundo mesmo E vir inuindo Só um pouquinho na perna Nada exagerado Só acho que a minha parte aqui Ficou muito frouxinha Então por isso Eu vou mandar apertar Pra vocês verem como ela marca Com a calcinha normal Ela marca bem Então vocês tem que usar Com aquela calcinha Tipo a corte a lenha, sabe Ela fica assim, ó Ela tá um pouquinho frouxa pra mim Com os dois dedos Mas eu não vou mandar apertar Porque eu prefiro Que ela fique frouxa Como eu falei pra vocês Porque é uma roupa Pra trabalhar, né Se fosse pra mim sair Eu apertaria assim E aqui Essa parte que eu não gostei tanto Como eu falei Eu vou tentar diminuir Na costureira Pra pegar o fundo E diminuir isso aqui Detalhezinho aqui, ó Muito, muito fofinho, né É uma calça linda, gente Amei, né Porque eu já quero comprar Outras coisas Só diminui isso aqui Que eu achei horrível E essa é a blusinha, gente Que fica a coisa mais linda Do universo Eu não tenho silicone Como vocês podem ver, né Então ela ficou bem Certinha em mim Essa é o tamanho P Então se você tem silicone Pesse tamanho M Ou G, tá Porque ela ficou Bem, bem certinha mesmo Esse zíper dela É lindo demais É muito linda, gente É uma blusa linda Que fica assim Bem confortávelzinha Sexy sem ser vulgar, né Que eu coloquei aqui Uma calça de alfetaria, né Como eu já tava experimentando Então fica um sexy Sem ser vulgar Você pode complementar Com um blazer Que vai ficar perfeito Um blazer bege Ou um blazer assim De uma cor mais escura Que a calça Ou então um blazer branquinho Mesmo, gente Ai, ficou lindo demais Lindo demais Ela tem esse tecidinho aqui E não marca, tá, gente Eu tô com aquele protetor de bico Aqui nesse lado aqui E aqui eu tô sem nada Eu acho que não marca Nem Mas eu amei, amei, amei E foi muito baratinho, gente Vale muito a pena E a outra blusinha é essa, gente Muito princesa Com essas manguinhas bufantes Os botões dela Como eu falei pra vocês A maiorinha aí por dentro Só um que fica aqui A vista, né Ela fica assim Bem certinha É muito linda, gente A blusinha Fica bem fofinha mesmo Um tecido é maravilhoso Um tecido assim Pouquinho brilhante, sabe Mas é muito, muito confortável Fica assim por fora Não fica tão comprida, tá E eu amei, amei Esse tecido dela, gente Esse bufantinho aqui Muito fofinho A outra blusinha é essa, gente Que é pretinha assim Tem esse tecido assim Mais brilhantezinho mesmo Não sei se vocês conseguem ver O tecido dela É tipo como se fosse Várias linhazinhas assim Que fica linda demais no corpo Eu gosto muito Desse modelinho aqui Que cobre um pouquinho Mas também deixa Seus braços à mostra E dá uma Olhosão ótica De ser mais magra Porque ela vem Faz um recorte Bem aqui E eu acho magnífica Ela tem esse botãozinho Atrás Como eu falei pra vocês Ela é bem comprida, tá Coloquei por dentro Mas não marca na roupa Não marca nada Vou deixar pra vocês Como ela fica assim por fora Bem comprida, né Bem comprida Mas não marca na roupa Então não vou cortar Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Das comprinhas Das escolhas que eu fiz Na Shein Não esqueça que eu vou deixar O link de todas as peças Na descrição do vídeo Inclusive na da blusa Que eu tava usando no começo Que também é da Shein Vou deixar o link de todas Aí pra vocês Então não esqueçam De se inscrever no canal E curte muito o vídeo Porque isso me ajuda muito, tá Dá um maior trabalhão Gravar esses vídeos pra vocês Então vocês não imaginam O quanto ajuda Vocês se inscreverem E curtirem o vídeo Pra alcançar mais pessoas Então é isso Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau